A equipe da Polícia Civil chegou até o acusado que não teve a identidade revelada após receber uma denúncia da própria vítima. O caso foi registrado em Castelo de Sonhos, distrito de Altamira, interior do Pará. A mulher relatou aos policiais que o ex-companheiro havia invadido a casa dela depois de ter arrombado a janela. Após ter acesso ao interior do imóvel e armado com uma faca, o acusado entrou em uma briga corporal com a vítima, que acabou com o pé ferido. Depois disso, o suspeito ainda teria ameaçado a ex de publicar vídeos íntimos dela, caso a vítima chamasse a polícia. Os agentes receberam informações de que o homem retornaria à residência para pegar alguns objetos e que logo depois iria fugir para o estado do Mato Grosso. Planejando a fuga, o agressor também pediu demissão ao patrão, alegando que precisaria sair do distrito para resolver uma emergência. O empresário, então, marcou um horário para que pudesse acertar a rescisão trabalhista e foi nesse momento em que ele foi preso em flagrante. À disposição da justiça, o homem deve responder pelos crimes de ameaça, violência psicológica e lesão corporal contra a mulher. Obrigado. 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 Obrigado.